Na Cordilheira dos Andes, no sudoeste da Colômbia, a cratera de um vulcão sagrado abriga uma lagoa encantadora com dezenas de tons de verde. Um tesouro natural, outrora ameaçado pelo turismo de massa, mas hoje, sob a proteção de uma comunidade indígena. Esmeralda, azeitona e turquesa, esses tons de verde são encontrados em uma cratera de um vulcão colombiano. O local abriga uma lagoa na Cordilheira dos Andes, no sudoeste do país. Subir ao vulcão Azufral, que está a 4.070 metros acima do nível do mar, no departamento de Narinho, não é apenas uma questão de preparo físico. Alguns membros da comunidade indígena Pastos acompanharam a equipe da FP em uma visita. Após duas horas de caminhada, três lagos aparecem no fundo de uma cratera de três quilômetros de largura. Os nativos fecharam o caminho aos turistas, então só é possível ir até a Laguna Verde com autorização deles. Devido ao excesso de turistas, foram encontradas fezes nas amostras da água potável, o que agravou a péssima situação. Uma bactéria chegou ao povo indígena e foi a gota d'água para a decisão de fechar a área. A região da Laguna Verde tem 7.500 hectares e foi durante muito tempo um dos tesouros mais bem guardados da Colômbia. A modernidade e o turismo trouxeram cada vez mais visitantes a este paraíso natural colombiano. Voluntários da Guarda Indígena fazem patrulhas regularmente para detectar e espantar intrusos. Os infratores são punidos de acordo com as tradições indígenas, com repressões verbais ou golpes de bengala, dependendo do caso. As pessoas que às vezes encontramos na área são desconhecidas. Aos locais que a gente encontra, que sabem que tem a declaração de fechamento, que a Guarda Indígena está aqui cuidando, a gente aplica tudo, impõe os nossos costumes, nossas práticas são usadas, nós somos duros aqui. Hoje todos parecem concordar com a patrulha dos indígenas, até mesmo o governo do departamento, que teve alguns funcionários envolvidos na invasão turística. O controle é, acima de tudo, um reconhecimento aos guardiões, os verdadeiros donos das Lagunas Verdes. O controle é, acima de tudo, um reconhecimento aos guardiões, os 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 guardi